Falando de moda na grande virada da coleção, aqui na Colt em Ribeirão Preto, a promoção de virada que já era maravilhosa, agora pra acabar, ela vem acabando mesmo. Ela vem acabando, últimos dias de promoção, toda a coleção outono e inverno colt com 60% de desconto. Gente, olha isso. Bom, a Colt tem desde a linha básica até esses vestidos maravilhosos. Você imagina um vestido desse? Olha esse vestido, gente, azul, moderno, brilho, pras festas de final de ano que logo mais estão aí. 60%? 60% de desconto em toda a coleção outono e inverno, últimos dias. Gente, olha isso. Eu vou aproveitar. E ó, é lembrete, não é dica, é só lembrete. Gente, olha essa roupa. Eu até já pensei, viu, Luciana? Não sei não se eu vou deixar ela por aqui. Segura aqui. Eu quero pegar a calça. Porque, gente, essa roupa aqui, pra fim de ano, imagina você comprar uma roupa dessa pra final de ano com 60% de desconto. Gente, tudo. Toda a coleção de outono e inverno com 60% de desconto, últimos dias. Linha básica, toda a coleção, outono e inverno com 60% de desconto. Gente, últimos dias. Corre pra cá. Estamos aqui na rua João Penteado, número 740, quase esquina com a São José. Segue a gente na nossa rede social, Instagram, arroba Coach Ribeirão. Estamos esperando por você. Vem pra cá, últimos dias. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto